De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio-dia e quatro minutos. Gente, eu mostrei no início do programa de hoje um assalto a um ônibus em que um rapaz, que nem sequer reagiu, chegou a ser esfaqueado. Cinco homens entraram dentro desse coletivo, deflagraram o assalto, estavam armados, não somente com arma de fogo, mas também com facas e agrediram essa pessoa que você vê na imagem. E aí eu perguntei para você de casa, você sente medo ao utilizar um transporte público? Sente medo ou não sente? Já temos desde o intervalo passado o resultado no Facebook, você pode continuar votando e eu vou mostrar para vocês agora a parcial desse exato momento. 94% dos nossos internautas dizem que sim, que tem medo. Apenas 6% dizem que não. E eu quero abrir comentários, abrir aqui e pedir para você aí de casa continuar comentando, mas eu vou abrir alguns desses comentários, ouvir o que essas pessoas estão falando. Olha, temos aqui a Conceição Oliveira. Dentro do ônibus, na parada de ônibus, até quando eu estou saindo de casa, o medo já se inicia. A Letícia Ferreira diz, eu tenho muito medo. Já fui assaltada várias vezes dentro de ônibus, só Jesus para nos livrar. E Anca Souza diz, é muita falta de segurança. E não é só nos transportes, e sim em todos os lugares. Mês passado fui roubada e o engraçado é que eu peguei a placa da moto, fui fazer o boletim de ocorrência, mas a polícia não foi atrás. Está aí, denúncias chegando também nos nossos comentários. Vamos ver mais. Joy Miranda, ao mesmo tempo que temos medo, também tem a questão dos motoristas. Não queremos entrar, não querem entrar nos bairros e nos deixar no local, no ponto certo. Ou seja, temos que andar muito fora do ponto de ônibus, porque o motorista não entra no bairro com medo de ser assaltado. Mas não pensam na gente também, que não podemos ser assaltados no caminho, já que ele não quis nos deixar. Sabrina Barros diz, medo é pouco. Toda vez que entra alguém no ônibus, eu já fico em pânico, eu li esse comentário agora há pouco. E olha, isso é geral, é generalizado. As pessoas estão com medo, com medo. O que eu acredito que poderia ser feito, era colocar um botão de pânico, um botão de pânico dentro dos ônibus, interligado a uma central, para que rapidamente a polícia possa ser acionada. Isso existe aqui em Manaus, botão de pânico? Não! Existe o botão de pânico, mas por que que não funciona? Por que que não funciona? Tem um aplicativo, tá vendo? A minha produção diz que tem botão de pânico, que tem um aplicativo que ajuda as pessoas a realmente se protegerem, mas mesmo assim os assaltantes continuam roubando, fazendo arruaça dentro dos coletivos, né? E um detalhe interessante, que eu acho que pode ajudar a conter a violência, já que o aplicativo não funciona, o botão de pânico também não está dando muito certo, vamos fazer operações, polícia militar, operações, barreiras, parar os ônibus. Teve uma vez que eu fiz uma reportagem lá na Zona Sul, com policiais, e que eu até achei, eu até disse, não, vamos parar um ônibus, descer todos os homens, colocar eles encostados no ônibus, não é constrangimento nenhum, é segurança. Coloca lá na lateral do ônibus, verifica bagagens, se fizer isso corriqueiramente, de forma contínua, a consequência vai ser menos assalto, menos perigo, menos situações constrangedoras, menos perda para os passageiros, certeza absoluta, isso tem que ser feito, não apenas na semana A, na semana B, todas as semanas, constantemente, em horários não avisados, horários em que os criminosos sejam pegos de surpresa, eu tenho certeza que, não vão encontrar apenas armas, nem facas, nem pessoas com vontade de assaltar, vão encontrar também drogas, que os ônibus, são utilizados como meios de locomoção para levar drogas de um bairro para o outro, vão encontrar muita coisa dentro desses ônibus, olha o que eu estou falando. Daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto da segurança da violência, porque agora eu quero chamar ele, meu amigo Emerson Santos, e o Minuto Oferta. É isso mesmo, dicas e ofertas para você, nosso telespectador, eu estou diretamente aqui do grupo Automix, senhoras e senhores, chegou o dia, chegou a hora de você comprar o seu carrão, aproveitando também todas as facilidades, quatro meses de garantia, troca com troco, parcelas em até doze vezes nos cartões, isso mesmo, a entrada, e uma supervalorização do seu carro na troca, entrega rápida, e o Paulo está aqui, meu amigo, chegou o final de semana, limpa pátio, é isso? É isso mesmo, boa tarde telespectadores aqui do SBT, é a semana limpa pátio aqui na Automix, queima de estoque, estamos vendendo tudo aqui com super promoções, e vamos estar trabalhando neste domingo, até as duas horas da tarde, para melhor lhe atender. Isso mesmo, com aquele café maravilhoso, aquele café regional, aí você vê o carro, aí você vê os modelos, aí você vê a cor, aí você diz assim, chegou a hora de eu comprar o meu carro com a facilidade, só o Grupo Automix tem. Com certeza, aqui no Grupo Automix, é a melhor avaliação da cidade, a troca com troco, e aqui, o lema dessa semana, o patrão falou, não é para perder negócio. Isso mesmo, aí você encontra também, as picapes também, na super oferta. Com certeza, as picapes novas e seminovas, com os melhores valores aqui de Manaus. Isso mesmo, daqui a pouco a gente volta, Alex, e telespectador, para falar de mais ofertas e promoções, diretamente aqui do Grupo Automix. Vem para cá, você também, chegou o dia, é a quarta para você comprar o seu carrão, aqui, Grupo Automix. é contigo, Alex. Valeu, meu amigo Emerson, já, já você volta. E olha, você aí de casa, sabe o que é inteligência emocional? Saber controlar as emoções para enfrentar desafios diários no trabalho ou na vida pessoal é um grande desafio da humanidade. E para conversar sobre esse assunto, a gente vai trazer aqui no estúdio, já estou com ela, a psicóloga e Master Coach, Cíntia Lima. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Olha, eu acho importantíssimo esse assunto, estamos em setembro, o mês de prevenção ao suicídio, de combate ao suicídio e uma personalidade forte, uma personalidade realmente constante e uma busca por uma inteligência emocional ajuda a evitar esse tipo de situação, não é? O que fazer para fortalecer a mente? Sem dúvida, quando a gente fala da inteligência emocional é exatamente você ter esse autoconhecimento, então, que a gente chama de relacionamento intrapessoal. Entender os seus traumas, suas dificuldades, seus medos, suas ansiedades e na hora em que você reconhece, começa a elaborar, começa a tratar, inclusive, esse que de repente é o ponto final ali, que é o suicídio, você também consegue tratar, ver antes. Nós, inclusive, iniciamos falando que muita gente encontra esse tipo de problema no trabalho, entram em conflito com os chefes, discutem, não é? E acabam estragando um pouco do seu currículo, manchando a sua fama dentro de uma empresa e isso prejudica bastante, não é? Isso é falta de inteligência emocional. Sem dúvida, hoje nós encontramos muito no trabalho pessoas com dificuldade de relacionamento interpessoal, de administrar conflitos, uma rivalidade intensificada, o que dificulta um bom trabalho em equipe. Então, na hora em que você às vezes é uma pessoa excelente técnica, tem muito conhecimento, tem experiência, mas as suas emoções não permitem um relacionamento interpessoal saudável, o quanto que isso mancha aquele profissional. Nossa, isso é muito grave, não é? Muito, muito. Muito grave e mancha mesmo, tá? Porque quem é que vai querer conviver com uma pessoa conflituosa que dá trabalho, não é? E cada vez mais as empresas estão mais atentas ao que é o comportamento, o que é a atitude, do que especificamente aquilo que é o comportamento técnico. Técnico. Por quê? Porque o técnico a gente ensina, a gente treina, a gente desenvolve uma formação, rapidamente alavanca o conhecimento da pessoa. Agora, as emoções, as atitudes, você precisa de muito mais tempo para desenvolver e precisa de um querer mais intenso. Tá aí, uma dica importantíssima para você que é trabalhador, você que realmente quer manter o seu emprego por muito mais tempo, estamos numa época complicada, 14 milhões de desempregados no Brasil. Não entre nessa lista, tá certo? Entre realmente na lista das pessoas que vão prosperar. E além do problema no trabalho, existe o problema relacional. O casamento pode ser influenciado em função de problemas de falta de inteligência emocional. Sem dúvida. Como eu estou falando, a inteligência emocional é muito conhecida como essa capacidade de você lidar consigo e lidar com o outro. Relacionamento intrapessoal e interpessoal. E aí você casa com alguém que é diferente, é naturalmente diferente. Com certeza, ninguém é igual a ninguém. Exatamente. E aí você não sabe lidar com essa pessoa que tem uma estrutura de personalidade diferente, um perfil diferente, tem expectativas e a gente não consegue criar sonhos coletivos, por exemplo, no trabalho. O quanto tem de infidelidade financeira, por exemplo, num relacionamento por causa da inteligência emocional. Diálogo. Diálogo, relacionamento estreito, não é? e inclusive fazer um acompanhamento com um coach juntos é bom? Ajuda, ajuda muito. Um coach ou psicólogo, o próprio psicólogo, para entender o que falta em você. Muito legal. O que tem aí no seu inconsciente que ainda não está elaborado, que tem dificultado você de agir melhor emocionalmente. Agora, as emoções são fantásticas. A gente está falando dessas que nos geram incapacidades, que nos geram limitações. Mas, de modo geral, as emoções podem nos trazer toda a alegria, a maravilha de viver. Muito legal. A gente conversou com a Cintia Lima, psicóloga e Master Coach, que veio aqui trazer essas dicas interessantíssimas para a gente. Vamos colocar em prática, não é? Vamos. Colocar em prática. Obrigado pela sua participação no Agora. Está ótimo. Desta quarta-feira. E olha, sabe quem já está prontinho para trazer recado para você aí de casa? É ele. Emerson Santos com Minuto Oferta. Ah, deu problema, deu problema. Olha, só voltando a agradecer a senhora realmente pela participação. É muito importante a gente trazer esse diálogo, esse relacionamento, não é? E eu agradeço que a senhora volte mais vezes. Obrigada. Viu? Conversar sobre inteligência emocional é bom demais. Vamos seguir com a informação. Sabe por quê? Porque eu sei que você aí de casa gosta de participar com a gente, gosta de interagir. Eu estou vendo, você está muito sintonizado com a gente. Então, por que não participar mandando o seu vídeo da Manaus do Meu Futuro? Olha o que esse telespectador mandou para a gente. A Manaus do Meu Futuro é mais saúde, mais médico, mais árvore, mais polícia, mais... Eu tenho que melhor, mais. Faça como esse telespectador, mande o seu vídeo para o número que está aparecendo agora na tela. Vai aparecer agora. Cadê? Não? Estamos sem. 993276649. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp. O vídeo você pode mandar com até 30 segundos, falando sobre qualquer assunto, saúde, educação, tá bom? Então, não faça, não deixe de mandar. Mande o seu vídeo, sempre no formato horizontal, dizendo qual Manaus você quer para o seu futuro. Envie para a gente, estamos esperando, e o seu contato, a sua fala, aparecerá ao longo da programação da TV em Tempo e aqui no Agora. E agora sim, vem ele, Emerson Santos com Minuto Oferta. Chegando na sua tela para te falar de Grupo Automix, quarta-feira, estou ao vivo aqui na loja do Planalto para te dar oportunidade de falar de oportunidade de negócios. Para você que está precisando comprar o seu carro, isso mesmo, realizar o seu sonho, ter o carro na sua garagem para você trabalhar, para você levar a família para o final de semana, aproveitar o final de semana. Então não perca, porque está acontecendo. Senhoras e senhores, o Limpa Pátio é proibido perder vendas. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo, é proibido perder venda aqui no Grupo Automix. As três lojas estão em clima de festa, está com super promoção, é queima de estoque. Corre para a Automix. De hoje até domingo a promoção é válida. Isso mesmo, aí você me pergunta, onde é a outra loja? Cidade Nova, não é isso? Cidade Nova e duas aqui no Planalto, próximos franceses. E no Domingão e no Sabadão tem aquele café regional para você e comprou um carrão nessa operação Limpa Pátio. Olha aí, ganha brindes, é isso? Com certeza, brinde surpresa. Aqui a gente vai ter buquê de flores para as esposas, para a namorada, 20 litros de combustível, o carro já vai sair daqui já com combustível para rodar a semana. E mais? E mais, todos os carros estão em promoção, novo e semi-novo. Temos Corolla, GLI com 10 mil reais de bonificação. Corre que só tem uma unidade. Isso mesmo, aí você pergunta, fala aí mesmo, fala o endereço, fala o endereço, claro, na hora, aqui o Grupo Automix, essa linda loja aí de três andares, onde você vai encontrar aquele carrão que você quer, que você precisa, que você vai se apaixonar, só aqui com o Paulo. Faz o convite, faz aquele convite especial. Amigos telespectadores, está assistindo agora o programa aqui no SBT, venha correndo aqui para o Grupo Automix, que está imperdível, está imperdível mesmo, né, graças a Deus a loja está lotada, está cheia de clientes e a gente, o diferencial é o seguinte, vamos trabalhar domingo para aquele cliente, Emerson, que não tem tempo do dia a dia. Durante a semana. Isso, durante a semana ele está na correria com a família, ele vai poder vir aqui no Grupo Automix, tomar aquela água gelada, aquele caputino, aquele vinho gostoso somente aqui no Grupo Automix. Isso mesmo, meu amigo, grande abraço para você, ótimas veandas aqui no Grupo Automix. Senhoras e senhores, agora é contigo, viu, senhor, senhora, corre para cá, aqui é o melhor lugar. Olha as facilidades, mostra, Leori, é contigo, Alex. Fecha aqui, fecha aqui. Isso aqui é semente de girassol, estou alimentando a galinhazinha. Gente, voltamos, voltamos com a Ed, sabor natural, já começou a fazer a receitinha e a receita de hoje é? Uma salada de abacaxi com repolho, tá, que você pode estar fazendo em casa, super fácil de fazer e aí, então, olha, você vai precisar aqui de um pouquinho de açúcar, eu estou utilizando aqui o açúcar demerara. Mais saudável, né? Mas pode utilizar o mascavo, o que você usa, né? Porque eu sei que você vai mudando aos poucos aí seu hábito. Ele vai trazendo a calva, né? Isso, ele vai dando uma, vai ficar caramelizado o nosso abacaxi. Legal. Tá? Ele vai caramelizar um pouquinho, como eu não tenho muito tempo aqui, né? Porque é uma receitinha que precisa de um tempinho, você carameliza o abacaxi com um pouquinho de açúcar, tá? E aí você, então, o resto é super fácil. Utiliza aqui o repolho, tá? Olha, repolho aqui picadinho, você vai utilizar. Hum, tem tanta gente que não gosta de repolho, mas quando isso fica misturado? É, misturado, gente. Meu Jesus. E assim, tem bastante abacaxi na feira, é, né? No momento, tem bastante, você pode estar comprando. Dá pra comprar em bom preço agora, né? Dá pra comprar em bom preço, tipo assim, uns 5 abacaxi por 10 reais lá no mercado, então, tá super em conta. E aí, ó, misturou esses ingredientes aqui, nós vamos colocar, é, agora uma ervilha, tá? Mas assim, isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Pode colocar o que você tem em casa. Pode colocar milho, pode ter isso. Tem aquela seleta de legumes, dá pra colocar também? Dá pra colocar também. Legal. Fica muito saborosa. E aí, a gente vai colocar um pouquinho de sal, tá? Pra dar um saborzinho aqui. Salzinho rosa. Isso, eu tô utilizando sal do Himalaio rosa. E olha como já tá... Foi longe, hein? Buscar o sal. Foi lá no Himalaia pegar o sal. Foi lá no Himalaia. Foi lá no Himalaia. E aí, gente, o repolho, vocês percebem que ele vai murchando, né? Então... Sim, porque com o cozimento, ele vai ganhando essa consistência mais macia, né? Mais macia. Então, olha, já finalizei aqui, aí eu vou colocar agora a maionese. Isso, essa maionese é interessante, que é uma maionese feita com essa sementinha de girassol aqui, não é? Isso mesmo. Que você mesma fez. Fiz, então... Já é outra receita, já. É, não, na verdade eu já ensinei essa receita aqui no programa. Ah, já? Então, olha, você tem anotado aí? É, se você tiver anotado, se você não pegou essa receita, tem lá no Instagram, né? Você pode ir lá no Instagram aqui da TV em Tempo, e aí você consegue, então, pegar essa receitinha de sementinha de girassol a maionese. Olha, gente, como já ficou aqui, ó, já é uma saladinha deliciosa, eu vou desligar. Que maravilha. E aí você pode, então, tá provando aqui essa daí que eu já trouxe, tá? Você pode colocar aí um hortelã, que combina também com abacaxi, e aí você coloca aí o sabor que você quiser. Pode colocar um presunto, né? Como a gente utiliza o presunto vegano. O presunto vegano, tá? A gente tá aí. Já olhei pra você assim, como assim? É, eu percebi. Né, vegano? Ó, aí você cortou o abacaxi, inclusive porque você tirou os pedacinhos de dentro, e agora você vai rechear. Isso, aí pra gente fazer uma apresentação, né? Aí a gente faz esse, essa apresentação aqui, gente. Legal. Deixa eu arrumar aqui. Prontinho, gente, olha. Sabe aquele almoço especial, né? Ai, que delícia. Olha, o telefone pra você aí de casa ligar, pra concorrer ao nosso prêmio, tá certo? Se você quiser um almoço pra duas pessoas na EDI Sabor Natural, ligue para o 3307-3950. 3307-3950. É esse o número? Ah, então é 3951-3951 ou 3952. Vou repetir. 3307-3950, 3951 ou 3952. Desafio da EDI, você liga e entra em contato pra concorrer. Agora, olha, EDI, tem um desafio que você quer lançar, né? quero desafiar aqui todo mundo aí que gosta, né, de uma comida mais saudável, que gostaria de me ter lá na sua casa. Então, gente, olha, você pode estar ligando pra cá e falar, olha, eu quero que a EDI venha aqui na minha casa me ensinar uma receitinha saudável. E olha o desafio, valor de R$10,00 pra eu ensinar a receita. R$10,00? R$10,00. Ela tem que custar R$10,00 essa receitinha. Olha o desafio de ensinar. Desafio grande, né? Uma receitação que a gente tá vivendo. Isso mesmo. R$10,00 eu vou estar te ensinando uma receita. Então, você liga pra cá e eu vou até a sua casa, vou te ensinar uma receita saudável, tá? Deliciosa. E você vai se surpreender com o sabor. Ainda vai ter nessa equipe toda lá, né? Aqui no programa. Você que tá ligando pra concorrer ao almoço, também pode participar e receber a EDI Sabor Natural na sua casa. Sim, ao ligar pra ganhar o prêmio, né? Pra ganhar esse prêmio da participação de hoje do Agora Premiado, o que é que o nosso ganhador tem que fazer? Tem que falar, EDI Sabor Natural, Lugar de Alimentação Saudável. Não diga low, diga EDI Sabor Natural, Lugar de Alimentação Saudável. Combinado? Tô esperando. Olha, a EDI trouxe pra mim uma lasanha. Eu vou fazer uma inveja pra você aí de casa. Pra acompanhar com a salada. Que delícia. Ô, Ricardinho, você quer, Ricardinho? Essa lasanha eu também já ensinei aqui, Alex, viu? Já ensinei uma lasanha de proteína de soja, também sem nada de origem animal. Minha nossa. E aí eu posso estar ensinando na sua casa, você que tá aí nos assistindo. Eu não vou mudar, não. Tá, ela é super fácil de fazer. E ela é muito saborosa. Agora prova a salada. A salada. A salada. Que tava cheirando desde o início. A saladinha. Aí de abacaxi com repolho. Então, gente, ela é muito saborosa essa salada. Salada. Sabor agridoso. Olha, eu vou trocar em todos os abacaxis, que é pra ninguém comer. Ed, daqui a pouquinho a gente vai voltar com você e saber quem vai ser o ganhador. Não sai daí. Vamos pra um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem agora na tela da sua TV em Tempo. Já, já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri